Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Para quem não me conhece, sou o Pedro de Jesus, o canal João Tempo para Deus e o canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. O escrito do Bíblio de hoje é Apocalipse de João, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, na página 275, na Bíblia. Fica bem no final da Bíblia. O júbilo no céu. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Por quanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciões e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado festiço de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou, Anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo a ele, porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Quem mantém o testemunho de Jesus adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos aí que leu a Bíblia conosco aí até o final. Que Deus abençoe cada um. Deus abençoe tantas pessoas que estão aqui no nosso trabalho, quanto os nossos familiares e amigos. E Deus abençoe os nossos inscritos e os nossos não inscritos, beleza, pessoal? Quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, tá, pessoal? Muito obrigado pela inscrição. Quero agradecer a você que chegou novo no nosso trabalho. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificação para você aconchegar novos vídeos. E quero agradecer também a todos vocês que vêm compartilhando o nosso trabalho. E agradecer a todos vocês que vêm participar nossas lives. E convidar aquelas pessoas que não estão participando nossas lives em participar conosco. As lives na segunda-feira às 20h e no sábado às 20h no canal Atrião do Tempo para Deus. Lembrando, toda segunda-feira nós temos live compartilhado, tá, pessoal? Não dá pra falar quem quer a pessoa compartilhada. Fica com a gente durante a semana e a gente vê quem vai participar, beleza? Mas Deus abençoe a todos vocês. A gente agradece as 8 pessoas que participaram no nosso live compartilhado, tá, pessoal? Porque não deu problema. São duas regras. Não deixem a criança participar da live nem colocar música para que não dê direitos autorais nem restrição de idade. E graças a Deus, com essas duas regras cumpridas, as lives estão sendo com sucesso sem precisar remover, beleza? Então, a gente agradece a todos vocês pela participação do nosso trabalho aí. Acho que todo mundo lembra, né? Quem não lembra aí o canal Atrião do Tempo para Deus está monetizado. É muito importante que qualquer canal monetizado você assiste o trabalho da pessoa sem pular os anúncios e assistir até o final, beleza, pessoal? E temos o Valeu Demais também. Quem puder comprar o Valeu Demais ainda agradece. Agradece, as pessoas já comprou o Valeu Demais, tá, pessoal? Muito obrigado. E aqueles que puder comprar, a gente agradece também, beleza? Então, Deus abençoa todos aí que estão no nosso trabalho aí. Deus abençoa todos os familiares e amigos de cada um que estão no nosso trabalho aí, beleza, pessoal? Perdoamos os pecados dos amigos e dos inimigos também, tá, pessoal? Isso é uma regra da nossa salvação. Isso aí é perdoar todas as pessoas que, às vezes, a gente tem como inimigas e os nossos amigos também. Perdoar os pecados de todo mundo. E pedir perdão sempre a Deus para que nós possamos estar aí sempre no nosso trabalho certo, beleza? Nós somos pecadores, nós sempre erramos. Então, nós devemos orar e pedir perdão para Deus. E eu quero agradecer a todos vocês aí, pessoal, que vêm ajudando o Venda Joel a terminar a casa de palito, tá, pessoal? A chatpix é vendajoel3.com Quem puder ajudar, a chatpix é o e-mail no banco. Quem já ajudou, Deus abençoa. Deus dê em dobro. Quem vai ajudar, Deus dê em dobro também. E quem não puder ajudar, Deus abençoe e dê em dobro também, beleza, pessoal? E a gente também faz um convite a todos vocês aí, que quiser participar do sorteio, e tiver vontade de participar do sorteio, para a gente ter um tempo para Deus, a gente deixa bem claro que esse sorteio é grátis. Ele não precisa se inscrever no canal, deixar like e comentar nos vídeos. Logo, se puder nos ajudar, se inscrever no canal, deixar um like e comentar, a gente agradece, tá, pessoal? Então, o sorteio é dia 29 de julho, às 17 horas, tá, pessoal? 29 de julho, às 17 horas. E a gente fechar o dia 28 de julho, para que todos os números das pessoas vão para a urna, para que nós podamos fazer o sorteio e falar quem quer o ganhador, beleza, pessoal? Lembrando que é R$150,00 o prêmio, é o primeiro sorteio do ano de 2023, sendo o sexto sorteio do canal Trânsito Tempo para Deus, sendo o primeiro do ano de 2023. Nós não fizemos mais um sorteio antes de terminar o ano, é duas vezes por ano, é R$150,00 grátis, beleza? Só desde quando nós criamos o canal, que nós fazemos sorteio gratuito também, beleza? Ah, mas como faz para participar? Nós temos vídeo, vários vídeos sobre informação, do sorteio eu já fiz, temos vídeo também, nós postamos agora desse sorteio sobre a informação, e é fácil, todos os vídeos, até chegar perto do sorteio, até finalizar o dia do sorteio, ele está falando. Para participar, é só mandar os três primeiros números do seu CPF, somente os três primeiros números do CPF, no WhatsApp, DDD34, o pessoal fala, a maioria é o código, mas é DDD34, 99171-1016, beleza, pessoal? Fala, Adria, comigo, com o Pedro e Jesus, manda no WhatsApp, a gente coloca isso no caderno ali, e a gente fala só o nome e não os números. Caso você queira mandar, quem você quiser, pode mandar no seu WhatsApp, mas, lembrando, tem que existir, porque se não existir, quando você ganhar o prêmio, a gente confirma o seu nome, e os três primeiros, se tiver errado, não tem como retirar o prêmio, beleza, pessoal? Se a pessoa trocou o número, trocou o telefone, tudo mais, não tem maior contato da pessoa, viu, troquei, não pedi, não contato da pessoa, a gente vai dar um tempo determinado para essa pessoa tirar o prêmio, beleza, pessoal? Então, a gente agradece a todos pela participação, deseja a todos uma boa sorte, lembrando que isso não tem nada a ver com aquele sorteio que nós fazemos todo domingo, do pessoal que passa na live, tá? A pessoa que assiste a live conosco, não tem nada a ver com isso aí, isso aí é grátis, beleza? Então, a gente, por que quer dinheiro? Simplesmente de mandar, na época, nós me sofremos sorteio, não tinha nem Pix, hoje tem o Pix, é muito mais fácil de mandar ainda. Então, a gente só confirma quem quer o ganhador, se dá a forma correta, os dados, e a gente manda, entendeu? É simples demais, né, pessoal? Porque o CPF, você não muda, né? A RG, eu simul, o CPF, eu simul, por exemplo, o CPF, é por isso que a pessoa não muda, beleza? Então, manda uma vez, participa toda vez, nós temos 43 pessoas participando aí, tá? O pessoal já mandou uns, participou duas vezes, outros participou já a sexta vez já, já está participando a sexta vez. Então, ou seja, manda uma vez, está passando toda vez, beleza? Agora, se você ganha, a gente confirma os três, o primeiro CPF, entendeu? Por isso que é importante você mandar certo, para que você consiga retirar, se você ganhar 150 reais, já ajuda para alguma coisa, né, pessoal? Então, é grátis, a gente faz para ajudar as pessoas, a gente faz em contribuição do que Deus tem nos dado, nos ajudado, nos dado força a nós trabalhar, e nós conseguir ganhar o nosso ponto cada dia. Então, nós temos que fazer alguma forma de ajudar alguém, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Deus abençoa a todos aí. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Que Deus venha nos abençoar, venha nos proteger. Que Deus, como me perdoe o nosso pecado. Deus, como nos abençoar, nós estar aqui com vida, com saúde, com paz. Todo dia, nós agradecer a Deus por tudo. Pedir a Deus, como nos abençoar, beleza, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Obrigado por compartilhar. Obrigado pela inscrição. Obrigado por esperar tirar um tempo para Deus. Maravilha das vitórias e pede de Jesus da vida. Não trabalha vocês só os domingos. Obrigado mesmo, tá, pessoal? Obrigado que as pessoas se inscrevem e esperem a gente voltar aos domingos. A gente só tem a agradecer pela parceria, beleza? Vamos na fé que sem ela nos sendo. Deus abençoa a todos. Deus abençoa a sua casa, a sua família. Deus abençoa os nossos inscritos, os nossos não inscritos. Deus abençoa os nossos amigos e os nossos inimigos. Beleza, pessoal? Então, vamos na fé que sem ela nos sendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.